Música Bem amigos, novidade na estrada, sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade pra vocês Hoje nós estamos aqui no bairro Cidade Jardim, a cidade de Sorocaba Lembrando que Cidade Jardim não é particularidade só de Sorocaba, né? Nós temos Cidade Jardim lá em São Paulo E você que conhece outro bairro, Cidade Jardim, fora de São Paulo ou fora de Sorocaba Já deixa nos comentários aí pra matar nossa curiosidade Afinal de contas, a nossa família novidade na estrada gosta muito desse tipo de novidade, né? Então vamos avançando aqui pela região e já estamos deixando aqui o bairro Cidade Jardim, tá? Vamos deixar ele aqui e vamos já adentrar aqui no bairro chamado Jardim Simos Ok? Então você que tá chegando aqui nesse canal, já aperta o botãozinho vermelho, já se inscreve Todo dia, às 8 da manhã, nós temos vídeo novo aqui no canal Sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade pra vocês Lembrando que domingo pela manhã nós temos a nossa série Colocando o pé na estrada Uma série que tá encantando aí os corações aí com as belezas naturais das nossas rodovias duplicadas É, colocando o pé na estrada a gente pega as duplicadas E no final de tarde de domingo, pra gente finalizar com chave de ouro A gente tem aí a nossa série Cortando Verde Uma série também que tá encantando os corações com as belezas naturais aí das rodovias Entendeu? Sendo que aí já é as rodovias sentido duplo Entendeu? E a gente vai de uma cidade a outra sem entrar na parte urbana da cidade Já estamos avançando aqui, já estamos passando pelo Jardim Simos, já estamos trocando de bairro Enfim, cada piscada de olho aqui você vai trocando de bairro, pessoal Então, vamos seguindo aqui com tranquilidade Vamos conhecendo mais um pouquinho aqui da região Tá? Aqui o pessoal também conhece isso aqui como Jardim Americano, né? Esse pedaço aqui é Jardim Americano e do outro lado da rua ali Ali já é chamado tal de Jardim das Maglões Entendeu? Essa avenida aí é a Avenida General Carneiro Onde, pra direita, você vai seguir pra rodovia Raposo Tavares E pra esquerda, você vai seguir sentido centro da cidade de Sorocaba Por onde iremos passar Este vídeo hoje estará contemplando uma parte do centro da cidade Ok? Então vamos avançando aí Nós vamos dar um voo lá no centro Vamos conhecer mais um pouquinho dessa região Hoje nós vamos atravessar a cidade, pessoal Nós estamos saindo aqui Se você olhar no mapa O bairro Cidade Jardim Ele fica bem na região central do município, né? Vamos falar dessa forma, né? E onde nós iremos finalizar nosso vídeo é lá na divisa com o Votorantim Lá na rodovia Raposo Tavares Então nós vamos cruzar a cidade hoje Neste vídeo aqui Para você que não conhece Inclusive passaremos pelo centro da cidade, pessoal É simples assim, tá? Então vamos avançando aqui pela Avenida General Carneiro Essa daqui Ela tem uma particularidade, pessoal Aqui ela tem nome de Avenida General Carneiro Deixa eu passar esse ônibus aqui Aqui ela tem nome de Avenida General Carneiro Mas ela é uma rodovia estadual Ela é a SP-079 Até onde eu tenho conhecimento Essa SP-079 Ela passa por aqui, claro E vai passando por diversas cidades, né? Ela ou inicia ou termina Da forma como você queira ver, né? Lá na cidade de Juquiá Inclusive nós temos um vídeo cortando verde Lá no início dela É o nosso primeiro vídeo cortando verde Tá? E ela termina lá em... Ela termina lá em Salto Na cidade de Salto Então ela vai cruzando diversas cidades Ela cruza Itu Ela cruza Sorocaba E vai cruzando outras e outras aí Tá bom? E dentro das cidades ela ganha Nome de ruas e avenidas Aqui à nossa esquerda Nós temos uma filial do AutoZone AutoZone, pra você que não conhece É uma rede De... Empresas que trabalha com Produtos self-service automotivos Entendeu? Ou seja, você precisa de uma peça Pro seu veículo Você vai na prateleira Retira Leva no caixa Paga aí Tchau Simples assim Self-service Você escolhe a peça Já leva Já resolve E se você não tem conhecimento Você precisa de uma ajudinha De um profissional capacitado Tem o balcão de atendimento Justamente pra aquelas peças Que são mais específicas, né? Olha, dá uma olhada ali no posto ali, ó Termômetrozinho de rua Tá registrando 33 graus ali, ó O meu termômetro aqui do carro Que é o externo lá, né? Que registra a temperatura externa Tá registrando 30 graus Meu amigo É 33,30 A variação 10% Tá valendo Mas ainda assim Tá quente Tá abafado Literalmente Literalmente abafado Mas é isso, né? É o que tem pra hoje Vamos avançando aí E olha que eles já São 4 horas da tarde ainda, né? Solzinho de fim de tarde Solzinho maravilhoso Vamos avançando aqui Aqui a nossa direita Aqui a nossa direita não Aqui a nossa esquerda Aqui, ó Nós teremos aí Uma das filiais aí Da padaria real É Padaria mais famosa Aqui da região, né? A gente tá passando agora Pela Avenida Moreira César Aqui, ó Padaria real Aqui à esquerda Muito conhecida aí Pela sua Postinha de fabricação própria Tentamente com recheio diferenciado Vamos entrar aqui A nossa Esquerda Rua César Mota Vamos avançando aqui É... Eu vou passar Vou dar uma reduzida aqui, pessoal Nós temos um vídeo de Natal aqui Que foi registrado aqui, ó Entendeu? Essa praça aqui, ó Vou passar de novo Vou ver se eu consigo girar a câmera Pra vocês visualizarem Tá? O vídeo de Natal Foi registrado aqui, ó Era noite, claro, né? Natal de dia Não tem graça Mas é aqui, ó Olha aí Foi registrado aqui Inclusive Até já tiraram Já os Os coisas Tinham O Cristo ali Bem grande ali E tiraram ele Não tem mais Outro dia Eu passei aqui E ainda tava ele ali Mas agora não tá mais A primeira parte Foi registrada aqui Aí teve uma parte Intermediária aqui, ó Que eu registrei aqui, ó Que não havia modificação Que foi aqui, ó Mosteiro de São Vento Aqui Bem aqui à direita Aqui Não tinha iluminação Diferenciada Não tinha nada E a terceira parte Foi registrada aqui embaixo Tá? Foi registrada Ali na frente Eu já vou mostrar pra vocês Já Ó, nós estamos aqui na Rua São Vento Tá? E a terceira parte Foi registrada aqui, ó A direita aqui Eu vou dar uma girada na câmera A gente tá passando rápido Não vai dar pra visualizar muito Mas vai ser aqui, ó Foi aqui À esquerda Eu já estou dizendo, né? Não é a direita, não Olha a nossa Aqui tem essas plantas aqui Acabou Comprometendo o visual ali Mas foi aqui Tá? Inclusive aquela Onde aparece assim Aquele coraçãozinho De eu amo Sorocaba É justamente aqui, pessoal Tá? E aqui Vamos avançando Aqui é o centro nervoso Aqui de Sorocaba Tá? Boa São Vento Vamos avançando Vamos avançando aí, ó Passando aqui Vamos atravessar E vamos pegar agora A avenida Que tem nome Da cidade, né? É, não é o nome da cidade não O nome do estado Tá? Já sabe Já sabe já qual é? Avenida que tem o nome do estado Já sabem qual é? Então vou dizer pra vocês agora Se vocês não sabem Ainda não Não identificaram Já vou dizer pra vocês agora Se fosse a avenida Com o nome da cidade Seria a avenida Sorocaba Como é a avenida Com o nome do estado Então é Isso aí Avenida São Paulo Olha aqui, pessoal Olha aqui a arquitetura Desse prédio aqui Bem da esquina aqui, ó Uma arquitetura bem antiga A torrezinha ali, ó Parecendo Uma torrezinha de Parecendo aquele escureto, né? Que a gente encontra Nas cidades pequenas, né? Aqui a gente tem Um cruzamento de De linha férrea, né? Nós temos aqui Uma linha De uma estrada de ferro Desativada Mas De vez em quando Passa um trem aí Em caráter turístico, tá? Não é um Rotineiro, não São eventos que ocorrem Que aí o trem Circula aqui A linha Olha lá Que aí o trem Circula aqui Um percurso Bem pequeno Aqui dentro da cidade Aqui na região central Da cidade Entendeu? Então nós passamos Agora por cima Da Avenida Dom Aguirre E do Rio Sorocaba E já estamos aqui Na Avenida São Paulo Esta Avenida Aqui é justamente A Avenida Que vai nos levar Até a rodovia Onde estaremos Finalizando Nosso vídeo Com chave de ouro Pessoal Simples assim Vamos avançando Aqui com tranquilidade Impreciando aqui Essas Belezas da região Olha lá Nós temos lá A igreja Lá Olha o cenário Nosso vídeo Tá se destacando, né? Ali ao lado da igreja Nós teremos ali A Santa Casa Santa Casa de Misericórdia Eu acho Na hora lá Eu vejo O nome exato Entendeu? Mas eu acho que é isso mesmo Santa Casa de Misericórdia Na realidade Já é aqui a Santa Casa É aqui pessoal Esse muro verde aqui Tá? Aqui já é a Santa Casa Então vamos Vamos seguindo aqui Vamos avançando Amarelo A gente pode passar Né? Vamos seguindo aqui Com tranquilidade Ali não Aqui ó Nós temos aí um Olha aí A igreja aí Tá? Aqui nós temos um Semáforo Vamos dar uma paradinha Aqui no semáforo Vamos avançando Aqui pessoal Continuamos aqui Na Avenida São Paulo Observem que é uma via Muito bem arborizada Uma via Bonito Com asfalto Tapete Olha aí Até o ciclista Pessoal Tá andando bem Claro que a gente Tá descendo Eu vou Ver mais ou menos A velocidade Que ele tá andando Vou dizer pra vocês Aqui agora Tá em descida Descendo Todo santo ajuda Vamos lá Ele tá 50 km por hora Isso aí Tá? Vamos ver ali No plano agora Quanto é que ele vai desenvolver Olha como é que ele já distanciou Eu reduzi aqui Vou passar um quebra-mola Olha como é que ele distanciou Nosso companheiro aqui Atrapalhou, né? É, mas ele também vai Ele vai seguir Ou vai entrar Vai entrar Não deu mais pra gente Visualizar a velocidade dele Apesar que ele também Se ele fosse seguir aqui Ele iria encarar Uma ladeira, né? Uma ladeirinha aí Ó Complexa, né? Enfim Já quieto, né? Pessoal Vem que ele foi lá Pro outro lado Já tá tranquilão E nós vamos seguindo aqui Com tranquilidade Pela Avenida São Paulo Vamos rumo aqui Vamos rumo aqui a Aqui a Rodovia Raposo Tavares A plaquinha do Caldo de Cana Essa plaquinha de caldo de cana E pastel Parece imã A gente olha A gente já vê de longe Na realidade, né? Isso é um imã pra gente Então vamos Vamos seguindo aqui, ó Só Crescendo aqui Cheio de câmera Aqui nas ruas, ó Rapaz, tem câmera aqui Pra tudo que é lado Seguindo aqui Com tranquilidade Radazinho de 70 por hora Vamos avançando aqui Esses retornos aqui, pessoal Isso aqui vai vir uma Verdadeira diversão pra gente A gente vem Um pouquinho mais rápido, né? Porque agora o cara vai entrar aqui, né? Vai entrar lento na esquerda Aí a gente é obrigado a fazer o S Assim aqui, né? Isso aí, ó Já faz o S Ganha a esquerda Faixa a nossa casa E vamos embora Aproveitar logo, né? Aqui a nossa A nossa A nossa esquerda aqui A gente tem o Shopping Olga Tá? Nós temos o Shopping Olga Aqui a nossa esquerda Nossa direita aqui A gente passou aqui Pelo Churrascaria Nativas Passamos em frente Da Nativas E vamos aí Vamos avançando aqui, ó Avançando aqui Com tranquilidade Seguindo 70 por hora Já estamos chegando Aqui próximo da rodovia Pessoal Você que chegou Até esse ponto Do vídeo aí Já deixa seu like Assim aí Que é a forma Que você tem De me dizer Que você gostou Do conteúdo Para que eu possa Estar produzindo Mais conteúdo Igual a esse aí, pessoal Não deixe de voltar Amanhã às 8 Mas antes disso Eu quero desejar Para você Um forte abraço Que Deus possa Estar te abençoando Hoje e sempre Em todas as áreas Da sua vida Se você tem Interesse De me abençoar Se você tem Interesse De me ajudar Com o canal Fazer uma doação Nós não teremos Clube de membros Aqui no canal Pessoal Aqui na descrição Do vídeo Nós temos aí Nossa chave Pix E nós Para você Que é de fora Do país A gente tem A nossa conta Paypal Tá bom O valor Fica por conta Do que você Deus colocar No seu coração Tá bom Receba aí O meu forte abraço Já de imediato Meus agradecimentos E eu Estou indo nessa Pessoal Curta mais um pouquinho Das belas imagens Da região Porque eu Fui Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma